Não sei O que foi que aconteceu? Não sei O senhor capotou o carro? Não sei Estou lhe fazendo outra pergunta Estou lhe respondendo, não sei Bebeu hoje? Não Não bebeu? Não sei Não sabe o... Não sei Como é que foi o acidente? Não sei Vai ficar só no não sei É Dirigiu o embriagado, o senhor sabe o que é crime Não sei Não sei E esse sangue na cabeça? Não sei Também não sei Tem alguma pessoa com o senhor no carro? Não Ela sozinha? Não sei Como é que foi a situação? Como é que foi a situação? Não sei Perdoar Não sei Não sei Você está sentindo? Estou O problema é seu Certo Ou quantas horas? Não sei Não Bom, Zé, como é seu nome? Não sei Também não sabe Ele não sabe de nada Está embriagado Ele capotou aquele carro aqui Não está não? Como é que tem que confiar aí? O cheiro está muito forte Ah, é Ah, é Está embriagado pelo cheiro Pelo cheiro O senhor vai confirmar isso? Confirma aqui, ó Você vai confirmar aonde? Não Eu quero pova O seu cheiro Eu quero pova Pegou É, pova só que eu estou embriagado É, pova só que eu estou embriagado Por aí Acabou Como é o seu nome? Não sei Você não vai dizer o seu nome? Não Tá bom Eu vou mostrar o seu nome Do seu carro, tá bom? O problema é seu Está chegando agora um carro Eu vou mostrar o seu carro aqui Eu vou mostrar o seu carro aqui